Aê, beleza pura. Põe um fone de ouvido aí, Doutão. Nós estamos aqui com um dos maiores empresários da indústria têxtil de socorro. Abaixa um pouco o fundo musical aí, agora ficou beleza. Você que baixou aí? Beleza, quer falar a hora certa? Fala a hora certa, só para o Egílio ver como é que está o grau da tecnologia aqui dentro dos estúdios da Mogiana. Fala a hora certa aí, vai lá. Dezoito horas e um minuto, está aqui nessa tarde de quinta-feira. Hoje é dia dezoito de março do ano de dois mil e dez. Fala aí, ô, senhor Egílio, como é que está aí o novo investimento? Está tudo preparado aí? Tudo preparado, só aguardando o plano diretor sair, aprovando, para aprovar a planta. E a gente vai, se Deus quiser, inaugurar até o ano que vem, a gente inaugura a nova série da BetBD. Ô, Egílio, fala uma coisa, a nova série da BetBD, mas está tendo alguma complicação? Está precisando ter alguma coisa para acerto aí? O pessoal está dando algum nó? O que acontece? É, precisa aprovar uma autorização no plano diretor, né? Precisa aprovar uma autorização no plano diretor para que a gente possa deixar, começar a fazer as obras. Fazer as obras. E ali hoje a BetBD, ela conta com quantos funcionários, Egílio? Cento e noventa e quatro. Cento e noventa e quatro funcionários dentro do socorro, exportando malhas. Um pouco. Mais Mercosul. Nós não conseguimos exportar assim via Europa ou Estados Unidos ainda, por causa da grande concorrência chinesa, né? Certo. Viu, Egílio? Então, nós estamos colocando agora a emissora, a Rádio Mojana, aqui no ar. Você tomou até um susto a hora que você viu. Poxa. Mas está online aí, todo mundo acompanhando. E o que você fez? Você tirou a imagem dele daí? Está filmando, tranquilo. Tem que firmar, tem que aparecer. Olha lá. Então, Egílio, boa sorte para você. Disponha do nosso trabalho aí. O que você precisar, nós estamos aí nos 519 kHz da Héctor e Mantovani, aqui ao alto da Mojana Comércio e Máquinas. E caminhando junto aí para que essa empresa sua tome passos largos, como vem tomando há muitos anos. Quantos anos já trabalhando em socorro? 25 anos. 25 anos da BetBB em socorro, prestigiando também o trabalho aqui da Rádio Mojana, que em breve nós vamos estar atuando dentro da sua empresa, tá certo? Se Deus quiser, se Deus quiser. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Saber que a tecnologia chegou a tal ponto de a gente ter um amigo que gosta, que faz as coisas com amor, com tanto amor, que arrumou um lugar para fazer o rádio o dia todo, 24 horas por dia. Tá certo. Parabéns para você. Valeu, então, Sr. Gílio, aquele abraço e boa sorte, sucesso, vamos lá!